E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje eu vou estar mostrando uma coisa aqui que eu fiz né eu tive uma como é que eu posso dizer assim eu acho que outras pessoas já fizeram tá não fui eu que criei muito menos né eu só tive uma ideia passou pela minha cabeça e eu não consegui fazer e eu gostaria de passar essa experiência para vocês caso alguém esteja na mesma situação que eu deixa eu só mudar minha câmera aqui eu acho que assim vai ficar melhor apesar de eu estar um pouco de lado por causa da posição da câmera eu tenho esse headset aqui já mais acho que vai fazer uns dois anos e pouco já tá é um headset da Red Dragon Zeus só que por exemplo ele já descascou aqui né ele era vermelho cascou aqui as almofadinhas descascaram também ele é uma entrada P2 e tem um microfone se alguém lembrar nos vídeos mais antigos eu usava ele eu usava o microfone dele né eu usava esse cara para gravar eu vou vai tá passando aqui vai tá passando aqui em cima aqui né para você poder tá lembrando esse cara funciona muito bem tá esse cara aqui tem um som muito bom apesar de ele ele dizer que é 5.1 né aqui no Linux aqui enfim sem né sem então eu tenho esse cara que 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 acontece ele tem entrada P2 deixa eu ver se eu acho o cabo aqui que ele tem que ele vem né é que não vai dar para mostrar com uma canchinha que ela teoricamente ela é amplificada e é onde ela faz o 7.1 virtual né só que porém pessoal a situação do negócio aqui eu já tô de saco cheio tá ele tem uma emenda aqui que eu fiz né ele tem uma emenda que eu fiz aqui e aqui ele tem outra emenda eu eu podia ter comprado mas eu já usei um cabinho que tava ali tá pessoal então ele tá com duas emenda e você vê que esse negócio tá duro e aí que que ele acontece ele me atrapalha aqui tá duro ele me atrapalha ele já tá com mau contato depois eu vou ver se eu compro né um bonitinho para poder colocar aqui ele ficar teoricamente normal tá pessoal e aí que acontece esses dias eu me estressei com isso aqui porque ele tá com mau contato então tem hora que o som vai tem hora que o som não vem e também pelo fato de o negócio ficar aqui ó pegando aqui no meu ombro na hora que eu viro e tal e aí eu me encher o saco porque eu uso esse cara para mim jogar ou ouvir algum vídeo né do curso que eu tô fazendo à noite que é o tempo que eu mais tenho né quando eu tenho tempo à tarde eu uso a caixinha de som mesmo para mim não tem problema e quando eu tô fazendo live né eu uso ele porque quando a gente tá jogando um jogo competitivo é bom a gente ouvir o nosso som à volta então um cara desse é a melhor opção cara esse cara é muito bom eu 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 é o Zeus eu não lembro qual é o modelo é mas é um Zeus é um Red Dragon Zeus a qualidade de som dele é muito boa cara muito boa mesmo eu gosto desse cara inclusive se eu achar né as espuminhas para trocar eu vou fazer isso ao invés de comprar outro mas vamos lá onde eu quero chegar com essa coisa de o o cabo ficar aqui me atrapalhando quando eu viro pegando aqui o som indo e voltando o que que eu falei eu pensei o mano seria legal ter um headset blue touch seria muito bacana em seria top eu não sei se tem será que tem headset wi-fi wireless né o Bluetooth é wireless né mas enfim e aí eu fui eu fui pesquisar eu nem vou colocar aqui tá só eu fui pesquisar pô para você comprar um negócio negócio bom né por exemplo esse cara que eu paguei caro mas ele durou ele tá funcionando ainda né tem os problemas dos cabos as coisas mais durou mais de um ano e oito meses depois de um ano e oito meses começou a descascar já começou a a ter mau contato no cabo enfim coisas de de uso mesmo né desgaste de uso então tem headsets baratos tem pessoal por exemplo deixa eu voltar aqui 90 reais ó tem até um esse aqui ó parece o meu né só muda aqui ó isso aqui que é quadrado mas aqui a armação é igual 209 tem um headset aqui 69 39 mas por exemplo será que a qualidade desse som desse fone de ouvido aqui é boa será que esse negócio esse negócio não vai frouxar cara esse negócio esse aqui aperta até hoje ele é top dois anos e pouco de uso quase eu comprei ele um pouco pouco após eu ter criado o canal enfim tá pessoal então aí aí você vai vendo né 200 reais teoricamente é um bom vamos ver aqui ó 70 eu não esses cara eu não confio eu acho que ele ele afrouxa muito rápido ó 178 200 teoricamente os mais no uns headset mais novo sem falar naqueles mais caros né que chega a 200 300 reais ó tem até jbl no mercado livre em tá pessoal então tem essa faixa aqui você arriscar comprar um fone barato aqui ó da sony aí já começa a ficar pesado 400 tal enfim e aí o que o que que acontece atualmente eu não tenho condição de trocar de headset e que eu pensei vamos transformar esse cara em um bluetooth e aí eu dei uma pesquisada tem vários tem vários tutoriais até para você colocar dentro dele mesmo aparelhinho bluetooth mas aí eu não achei legal porque tem a parte de carregamento então vamos lá que que eu comprei comprei esse cara aqui tá pessoal eu escolhi esse mas tem vários vamos abrir aqui de novo navegador vamos colocar aqui ó adaptador p2 blue touch ó 18 conto tem uns aqui pessoal que eu andei pesquisando a bateria não dura muito bateria dura 30 minutos tem outros aqui ó vamos ver esse foi o que esse esse é esse cara tá vendo não pior que não é esse ainda mas vamos vamos você viu o preço ali eu não vou comentar ele tem as descrição aqui ó bluetooth 4.1 eu já não quis frequência 2.4 é vamos ver se ele fala aqui até 10 metros cerca de 30 minutos de carga de para carregar funcionamento cerca de 4 horas já melhorou esse cara aqui esgotado esse cara é esse cara aqui mas eu não paguei isso tá pessoal realmente eu não paguei isso eu paguei 40 conto no meu ele é um bluetooth 5.0 eu vou até tirar o outro aqui vou deixar aqui e ele é um bluetooth 5.0 esse cara ele foi feito para carro mas você pode tá esgotado isso aqui foi onde eu comprei e se a gente vier aqui ó compatibilidade com notebook para uma frequência dois vinte mil hertz adaptador bluetooth e aqui embaixo versão do bluetooth 5.0 cara tá muito ruim meu meu vamos voltar para cá né fica melhor bluetooth 5.0 os protocolos que ele usa microfone ele fala aqui mas não tem tá pessoal ele não tem microfone se atente muito bem para isso caso você pensa em adquirir um a frequência ó vinte vinte hertz vinte hertz que é a mesma daquele outro o a capacidade aqui ó 110 mh miliamperes né o tempo de carga duas horas mas não chega tudo isso não e uso de quatro a cinco horas eu já deixei carregando bonitinho eu deixei mais deixei a noite inteira carregando ele vem totalmente descarregado eu já tô com ele uns três dias eu já joguei eu fiquei jogando eu fiquei utilizando ele cerca de uma hora e esse cara ainda tá ele tá com vamos ver se vocês conseguem ver aqui ó tá vendo a luzinha ele ainda tá com carga tá pessoal cara vocês estão vendo aí você já vira um modelo tá se alguém quiser adquirir igual deixa nos comentários que eu coloco eu eu coloco o link mas vocês estão vendo já o modelo dele para vocês comprar você pode achar no local mais barato tá eu eu não paguei isso eu paguei 40 eu paguei 30 e pouco tá vamos lá esse cara vem com esse brigutiga aqui ó esse adaptador p2 ó que é para você colocar ele aqui aqui embaixo ele tem uma usb aquela usb não é usb-c mini né mais antiga né que era os celulares para carregar e aqui você vai pôr p2 mas por exemplo vai ficar esquisito né pessoal aí eu vou passar mais raiva né com esse negócio assim né ó e até que ele não ele pega aqui ó mas não fica legal tá então eu vou mostrar uma outra solução para vocês colocarem esse cara aqui esse cara descartei ele vem com esse cara ele vem até no embalagem você tem que cortar aqui ó bem embalada cara o negócio vem a prova d'água mesmo e dentro vem outra embalagem legal se você já tem um notebook ou você vai usar no celular beleza você não precisa de um bloatote eu comprei essa que top e eu precisei adquirir vamos tirar esse cara aqui que eu não vou ficar fazendo propaganda para ninguém ninguém me dá nada né enfim eu comprei esse outro bluetoot versão 5.0 tá pessoal você está dando para ver direito e ele é esse cara aqui ó ele é 5.0 ele tem um monte de explicação e eu vejo muita pessoa muitas as pessoas reclamando a eu comprei o bluetooth não funciona no Linux plug and play apenas você você tem que saber fazer a a instalação se você quiser a comprar esse é esse cara aqui foi desse que eu comprei as especificações dele é funciona super bem ó essa não tem muito né enfim plug and pay esse cara que eu não tive problemas de conexão e e pronto foi esse preço cara tudo isso aqui tudo isso aqui 50 conto eu poderia ter comprado um fone não é verdade vamos tirar esse maluco daqui também fazer propaganda de ninguém não eu poderia ter comprado um fone de 50 reais mas será que esse fone de 50 reais e até uma qualidade boa e eu gastei 50 reais cupom da shopping fat grátis tudo aqui tá beleza beleza vamos lá esse cara aqui eu vou pôr no meu computador é desculpa tá pessoal eu tentei fazer com droide cam para mim ter outra câmera só que o droide cam não atualiza e ele não funciona funcionando eu não consegui fazer ele funcionar com esse kernel mas enfim tá plugado aqui como que eu sei que eu tenho esse cara plugado ó eu vou tirar ele aqui e vou colocar aqui ó lsb ls né o sb pronto vocês estão vendo aí tanto sb vamos lá vou plugar ele aqui ele já tá aparecendo ali em cima ali tá pessoal lá na minha barra de tarefa porque eu já tenho instalado se eu der um lsb perceba-se que já aumentou aqui ó vamos ver onde que esse cara tá aqui ó aqui ó tá pessoal ele é esse cambridge silicone rádio esse cara aqui perceba-se que no de cima ele não apareceu tá então eu sei que o meu linux já reconheceu ele se você vem aqui nas configurações vem bluetooth não aparece nada eu venho aqui adiciono ele não coisa é por causa que a sua distro precisa fazer algumas instalações bom então como né você vai precisar fazer a instalação o art linux isso não vem instalado algumas outras distros já vem isso já vem instalado já e tal para você poder tá utilizando um blue touch caso se eu não tenha eu vou deixar um vídeo passando aqui no card um vídeo pequeno sete minutos eu mostro como você tá instalando o blue touch tá lá tem os comandos enfim só que para nós utilizarmos este carinha aqui esse adaptador né blue touch p2 vamos colocar assim e também tá utilizando o dongle o wireless eu vou passar alguns comandos aqui tá por exemplo se você ver o outro vídeo que é de sete minutos que eu falei que eu mostro como tá instalando isso aqui mas realmente eu não mostro funcionando porque naquele vídeo não tinha eu só passei as informações tá mas eu aconselho você ir lá ver ele funciona mas se você não fizer o que eu vou fazer aqui agora ele conecta e tudo mas você não vai conseguir ter a multimídia né o áudio enfim bom eu vou espetar ele aqui e a gente vai fazer alguns comandos aqui bem básicos bem simples bem rápido vamos lá abra um terminal ou se você conseguir fazer pela loja fica à vontade tá pessoal não importa o meio que você faça a instalação e sim que seja instalado primeiro o que que a gente precisa é dar um sudo pacman ou pacman menos s maiúsculo isso aqui eu acho que eu já instalo no outro vídeo mas vamos ver aqui blue s aí nós vamos instalar o blue s útil úteis vamos instalar também o blue s tools que é um conjunto de ferramenta vamos instalar também o blue man e nós precisamos instalar também o pulse áudio blue touch a pessoal eu esqueci de um pequeno detalhe eu só trabalho com pulse áudio tá eu ainda não me vi na necessidade de utilizar um pipeware então eu vejo muita gente falando que no pulse áudio bluetooth fica desconectando cara para mim aqui pulse áudio ele continua atualizando tá pessoal ele continua em constante desenvolvimento depois que eu parelei conectei eu não vi ele desconectando nem nada no pipeware eu creio que não preciso instalar pacote nenhum porque ele já tem a não ser o blue s que o blue s é uma ferramenta do bluetooth o blue man também é uma ferramenta do bluetooth bluetooth né sei lá para eles funcionarem ok mas vamos lá é lembrando que aqui eu tô como pulse áudio e nós também vamos colocar aqui o blue devil esses cara aqui aqui ó e aí você vai fazer a instalação porém eu já tenho todos instalados a opção então eu vou dar um não aqui se você tiver no ubuntu no deb você veja aí como é que você faz para instalar esses pacotes eu creio que os nomes sejam os mesmos você só vai mudar o apt o sudo apt install né mas os pacotes eu não me engano são os mesmos depois você vai dar um sudo nano barra etc e aí você vai colocar blue touch mine config vai entrar lá dentro cara esse aqui eu também mostro no outro vídeo mas para não falar assim ah é o rodrigo o cara faz o vídeo mas deixa não mostra como é que tinha que mostrar ou fica incompleto que eu já vi uns carinha falando isso aí né enfim ó você vai rolar aqui embaixo estão vendo que tá demorando para achar vamos ver aqui você tem que achar a linha auto enable vamos colocar aqui deixa eu ver eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó ctrl w é onde está e aí você põe alto e nablai desta forma aqui ó em respeitando as letras maiúsculas tá pronto ele achou aqui ó é aqui este cara vai estar assim comentado com uma hashtag você descomenta ela e se ele tiver com falso você coloca true de verdadeiro ctrl x s enter fechou depois você tem que dar um sudo system ctl aí você vai dar um start blue touch blue touch mesh service olha só que aqui é só ponto é blue touch ponto service opa service esse cara aqui deixa deixa esse blue touch mesh aqui cara depois a gente vai vir aqui opa esse aqui ó e vai dar um nós startamos ele agora nós vamos dar um enable na que é para ele habilitar ok pronto ele já habilitou você start a ele que é para inicializar e habilitado para toda vez que ele reiniciar ele ele já reiniciar ligado então depois disso aí pessoal você pode colocar o seu usuário no grupo do blue touch por exemplo vamos dar um sudo user mod menos a minúsculo g maiúsculo lp e você vai colocar cifrão user em letra maiúscula nossa eu dei espaço pra caramba aqui pronto já fez o que tinha que fazer dito isso pessoal você vai reiniciar a sua máquina tem um outro comandinho aqui também que você pode dar um ls usb que foi o que eu dei lá no começo mas menos v pipe que a barra reta o rep que é para ele selecionar o que eu quero menos e maiúsculo do blue touch dessa forma aqui com b maiúsculo fecha as a para simples e pronto tá vendo aqui que ele já me deu aqui ó um blue touch ele me deu até o nome aqui ó silício câmbio de silício que foi como você não lá na lá no começo esse comando aqui ele vai só pegar o blue touch para você e ele tá me dizendo vendo aqui ó que tem então fechou aqui tá pessoal e aí depois depois você reiniciar o seu computador eu vou eu vou abrir aqui ó você tem um blue blue e-man esse aqui peraí esse é o blue e-man que é o gerenciador ok esse outro aqui ó que tá aqui é do próprio cade plasma ok por exemplo eu vou remover esse cara aqui beleza estão vendo que ele já removeu aqui também e se eu for lá nas configurações eu tenho aqui o bluetooth também nós temos algumas configurações aqui onde você pode pôr o nome pode deixar ativo pode deixar visível pode fazer aqui o local onde que vai salvar os arquivos enviados recebidos vamos vir aqui adicionar ele vai pesquisar eu não gosto muito desse sistema do cadeia ó vou ligar o meu bluetooth aqui pronto ele já ligou tá vendo acho que não vai dar para ver ó tá piscando vermelho quando conectado ele pisca azul e ele tá procurando vamos ver se ele vai achar eu não gosto desse gerenciador aqui do cadeia tal acho que foi uma das é uma das poucas coisas que eu não gosto mas ele vai achar tá eu vou cancelar aqui vou coisar de novo bom ele ele achava né tá vendo que ele não ele não tá achando dessa vez ele não tá achando ó que louco então eu vou abrir aqui o blue e-man tá que é um é o que é o gerenciador que eu mais curto de utilizar por exemplo ele também tem umas preferências aqui ó você pode pôr ele tem aqui em exibir tem uns plugins tá só que você pode tá vendo depois isso aí e eu vou colocar pesquisar nele aqui vamos ver qual que vai achar mas quem não tá achando é ninguém né bom ele não tá achando ninguém eu acho que eu já sei porquê deixa eu fechar aqui eu vou desabilitar o bluetooth eu vou esperar um pouco eu vou tirar esse cara aqui foi porque eu removi vou colocar aqui isso é bacana aparecer vou ativar vou vir direto no blue e-man tá pessoal eu vou colocar para pesquisar pronto tá vendo ele achou minha do minha questão foi resolvida foi porque eu removi e ele ele sumiu de lá esse é o meu esse é este aparelho aqui você perceba que ele já detectou como fone de ouvido eu vou colocar aqui porque eu vou eu quero dizer que ele é confiável aqui você remove e aqui você parelha perceba-se ele vai me dar uma notificação ali ó de conectado ele não desconectou a primeira vez ele desconecta você vem aqui conecta pronto eu não sei porque ele não aparece aqui conectar automaticamente automar conexão automática eu marco o perfil de entrada de áudio aqui vou fechar ele aqui pronto é isso que eu queria mostrar ele desconecta tanto aqui ó tá desconectado quanto aqui vou vir aqui vou conectar esse cara novamente conectou agora sim esse cara fica conectado ó agora ele tá aqui se a gente vier aqui a gente tem algumas configurações se você quiser mudar o nome confiável marcar ou bloquear ok agora pessoal uma outra coisa perceba-se que ele apareceu fones de ouvido bt-01 é este cara você é só você selecionar aqui todo som do seu computador vai estar saindo nele aqui vou vou vir aqui em configuração áudio aqui ó perceba-se reprodução de alta fidelidade então ele vai te dar uma qualidade de áudio melhor unidades de headset FTP perceba-se que quando eu coloco aqui ele já desconecta ele não desconectou outro dia ele tava desconectando ele ficou mas dizem que esta aqui não é legal o áudio tá e se você quiser desligar tem uns aparelhinhos desse que tem microfone mas a duração dele é 30 minutos que ele aparece aqui eu gosto de deixar no alta fidelidade pra mim é o que é é o que mais me importou ah Rodrigo não tem delay cara é um bluetooth bluetooth vai ter mas eu não vi coisas assim que me incomode eu joguei ontem Halo Halo Infinity o Multiplay pra mim tava funcionando super bem joguei meia horinha e esse cara tá aqui ó vamos ver aqui uma coisa ele tá conectado perceba-se que ele não ele fica só piscando uma luzinha azul agora ah Rodrigo você falou você falou do esquema disso aqui vamos mudar a nossa câmera aqui desse plugin aqui que você não gostou né ia ficar um negócio feio pra caramba vamos colocar aqui eita eu acho né na minha opinião ficou muito feio o que que eu fiz olha só sabe esses prende cabo que é de crepe eu arrumei um você comprou um mouse alguma coisa você vem com isso aqui eu comprei um até próprio headset esses cabinhos P2 com P2 eu peguei um vocês viram que eu enrolei ele no meio aqui eu tenho um menor ainda eu tenho um que é desse tamanho aqui ó só que eu não achei ainda então eu vou eu vou achar ele porque vai ficar melhor eu não vou precisar de de fazer essas essas voltinhas aqui então é isso um cabo P2 o que que eu vou fazer com esse cabo opa vamos vir aqui eu vou colocar ele aqui embaixo ó vou colocar ele aqui vou plugar ele aqui respeitando né esse lado é assim eu já dei uma enrolada nele aqui peraí que eu tenho que colocar esse aqui ó pra baixo eu vou colocar esse aqui e vou chamar ele aqui ó ó pessoal o que que eu vou fazer que eu falei que eu tinha esse negócio de crepe ele vem com um clipe aqui né pra você prender na roupa não sei se vai dar pra ver ó peraí aqui ó não vai dar muito pra ver tá mas que que eu fiz esse cara tem uma voltinha eu vim aqui ó coloquei nesse clipe tá vendo porque esse clipe é bem simples tá pessoal ele não se você colocar prender por exemplo num cabo ele não vai ficar num crepe aqui ele fica legal eu vim aqui ó deixa eu ver qual é a melhor forma pra mostrar respeitando aqui o P2 eu deixei pra baixo pessoal aumentar e diminuir eu faço isso no meu teclado sempre fiz pra mim vou deixar ele assim ó o que que eu fiz aqui eu vou colocar e eu já mostro pra vocês ele colocadinho tá fica melhor aqui pra gente não perder muito tempo pronto percebeu pessoal ó olha onde que ele tá isso aqui vai ficar pra trás ó tá vendo olha aí você não tá vendo ó deixa eu virar aqui você tá vendo ele lá atrás mas quando eu tiver fazendo live você não vai ver e não me atrapalha tá bom então eu coloquei ele aqui eu posso até puxar ele assim ó aí você vê a melhor forma no seu headset e o P2 aqui ó eu puxei aqui coloquei ele aqui depois é só ver um uma outra forma também deixa eu puxar aqui ó uma outra forma eu vou prender ele aqui mas nem precisa tá pessoal olha isso pronto ele ficou aqui ó a gente pode puxar ele mais pra baixo mas não tá tão feio tá feio? não tá tão feio então é isso pessoal e por exemplo é que eu já coloquei aqui ah eu não coloquei ali eu percebo pessoal que quando ele quando ele liga algum som ele tem um delay mas depois ele vai ó tá muito alto o som tá saindo aqui então não é a melhor coisa mas eu uni um aparelhinho que pra mim ele tá ele tá com uma boa qualidade tá pessoal possa ser que tem horas que vai ficar com um pequeno delay vai ficar é um bluetooth né e não né a gente fizemos uma adaptação aqui ok essa não é a finalidade do aparelho e nós fizemos essa adaptação então cara pra mim tá funcionando eu gastei 50 reais no momento é o que eu tinha e ainda parcelei em 3 vezes ai caramba e é isso tô com headset porque eu não tenho condições de comprar um headset blue e touch bom neste exato momento eu tenho outras prioridades na minha vida né então é isso que eu queria passar pra vocês uma adaptação depois eu vou depois você faz bonitinho aqui e tal já até caiu aqui ó eu vou desligar ele aqui pronto ele desconectou depois eu vou arrumar bonitinho já tava arrumado né é que eu desmontei pra fazer o vídeo então é isso se você gostou desse vídeo foi útil pra você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo vídeo o teó o o o o o o Obrigado.